Já sei, tá tranquilo na sua casa achando que nada pode te acontecer, né? Pois pode sim, pode cair na sua cabeça uma baita promoção da Estúdio 9 da Cris. Tudo bom, Cris? Tudo bom. Eles fizeram uma coisa super legal, por exemplo, camiseta manga comprida, tá Zan? Dá uma sobrevoada aqui, ó. Qualquer uma dessas que o Tazan tá mostrando é o mesmo preço. R$ 3.700, né Cris? É isso? R$ 3.700, olha. Tem de malha, arrumou aí, ajeita aí, Tazan. Malha, tá com estampa, sem estampa básica, R$ 3.700. Tem essa aqui, ó, empunho, também, ó. Gola altinha, super justinha no corpo. R$ 3.700, e tem essa outra aqui, ó. Gola lá, rolê, R$ 3.700, certo, Cris? R$ 3.700, por exemplo. Camisas, aqui, bom, vamos começar aqui, volta. Macaquinho, quanto que você faz no macaquinho? R$ 7.900. R$ 7.900, olha que bonitinho, hein, gente? Malhão. Super legal, hein? Malhão, detalhe nos botões, aqui, olha que bonitinho. Jacar na... No capuz, né? Capuz. Outras cores também, repete o preço, por favor. R$ 7.900. R$ 7.900, camisa, manga comprida, tem sarja e tem popeline, né? Quanto é que você faz? R$ 3.900. R$ 3.900, olha, R$ 3.900, olha, o que tem de cor e modelo? R$ 3.900, tá? E aqui, ó, calça em sarja, essa calça é feminina, Cris? Feminina. Quanto que você faz? R$ 3.900. R$ 3.900, também não para por aí, não tem camisa em manga curta, por quanto? R$ 1.500. R$ 1.500 cruzeiros, olha, tem de montão, tá? Um montão, montão, e uma coisa que eu achei super bonitinha, que eu já baguncei tudo, mas tá aqui, achei. Botinha, numeração 33 ou 37? R$ 3. Feminina, quanto que você faz? R$ 7.900. Anota aí, Estúdio 9, promoção hoje, hoje até as 6, amanhã das 9 até as 6, vai até o dia 20, essa promoção, aceita cheque dia 25, aceita cartão e endereços. Clodomino Amazonas, 1361, fone 8297632 e também na Rua Paz de Barros 334, na Moca. Estúdio 9.